É muito interessante sempre, é uma pergunta recorrente até se compensa estudar em grupo ou não. Claro, estar com os amigos é legal, dá uma motivação, mas a distração derivada de estar exatamente com os amigos, as conversas paralelas, as distrações envolvidas podem atrapalhar. O estudar em grupo essencialmente funciona quando os colegas começam a desafiar uns aos outros, pedindo para que aquilo que foi estudado junto seja relembrado, evocado de cabeça. Então, um jogo de desafio dentro de um estudo em conjunto é muito interessante, porque faz com que você tenha que melhorar e pode também servir de estímulo para que você queira até competir e vencer os colegas. Aquilo dentro do âmbito das amizades. Então, funciona bem quando for dessa forma.